Capitão, quais os melhores horários para que os motoristas viajem mais tranquilos, evitando acidentes? O policiamento rodoviário recomenda que, para quem for, pegar as nossas rodovias nesse periado, rodovia Anhanguera, rodovia dos Bandeirantes, rodovia de maior fluxo, tanto sentido interior quanto sentido capital ou até o litoral, ou façam fora dos horários de maior movimento, que vai ser amanhã, dia 11, no período da tarde, a partir das 16 horas e também no período da manhã, da quarta-feira. Então, para aqueles que puderem viajar na noite da quarta ou até após o almoço da quinta, é muito mais interessante. E no domingo, evitar o horário da tarde, tentando voltar para as suas casas no domingo, na parte da manhã. O policiamento rodoviário vai estar intensificando a fiscalização daquelas infrações que mais geram sinistro de trânsito e, consequentemente, mais geram vítimas desse sinistro, que são ultrapassagem ao local proibido, embriaguez ao volante, não uso de cinto de segurança, fiscalização de motocicletas, fiscalização de excesso de velocidade e o uso do celular na direção. Essa operação se chama Impacto Padroeira 2023, em virtude do feriado do dia 12, quinta-feira. Ela terá início na quarta-feira, às 0h, e ela se encerra às 23h59, do dia 15, domingo.